Sr. Presidente, Sr. Deputado Telmo Correia, telegraficamente que o tempo urge, primeiro relativamente ao controle térmico, chamo-lhe a atenção que dos 27 Estados-membros da União Europeia, só um adotou essa medida nos aeroportos. Sabe qual é? A Itália. Os outros 26 adotaram a mesma posição que Portugal. Queria tranquilizá-lo. Nunca dependerá de mim, dependerá única e exclusivamente do aconselhamento técnico da Autoridade de Saúde Pública, que é a Direção-Geral de Saúde. Quando entender que esse controle deve ser feito, será feito. Quando entender que não deve ser feito, não deve ser feito. Eu, por mim, cego disciplinadamente as orientações técnicas que forem dadas. Quanto aos cuidados paliativos, já tive a oportunidade há 15 dias de responder à sua antecessora, que aproveito mais uma vez para cumprimentar na sua relocalização. Não, não, é um sentido, aliás, de coerência e de continuidade de liderança para liderança. E, finalmente, havia mais uma terceira questão, desculpe. Ah, relativamente à questão da defesa, da forma que estamos a executar normalmente, executando a lei da programação militar, executando o plano que temos em matéria de efetivos, para responder às necessidades efetivas das nossas Forças Armadas. Muito obrigado, Sr. Deputado.